E aí pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês que não tocam nenhum instrumento ou vocês que já tem uma base pronta, inserir voz usando só o celular no BandLab. É bem tranquilo de fazer. Primeiro o que a gente precisa é abrir um projeto no BandLab. Se você não sabe como fazer isso, clica aqui no vídeo do card que eu ensino detalhe por detalhe como funciona o BandLab, beleza? Depois que você abriu o seu projeto, você clica aqui no mais, clica na primeira opção e escolhe a base que você vai usar. Ela vai ser importada para o BandLab. Pronto, a minha base foi importada. Vou colocar aqui para tocar um pouquinho. Beleza? Ela já está aqui no BandLab. E aí o próximo passo é gravar a voz. Se vocês repararem, no meu BandLab já tem até uma track aberta. Ó, essa track aqui de cima é só clicar nela que aí ela já vai estar habilitada para começar a gravar. Se no BandLab de vocês, se no projeto, não tiver nenhuma track aberta, é só você vir aqui no mais, clicar em voice barra mic, que ele vai criar uma nova track e dentro dessa track você vai gravar a sua voz. É só clicar aqui no botão vermelho que sua voz vai ser gravada aqui na terceira track, beleza? Não tem segredo, é bem simples de fazer. E espero que ajude você a gravar a sua música, beleza? Obrigadão por ter assistido. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal também para ver mais conteúdo sobre gravação, sobre o BandLab. E me segue lá no Instagram também, arroba juliargt, que lá eu falo bastante sobre gravação também. Muito obrigada e até a próxima!